Aposentado, 68 anos, foi morto dentro de casa em Beti. O suspeito é um homem que tentava manter o relacionamento com a filha mais nova dele. Bom, o cara já tá preso, vamos ver. 42 anos de casamento, 5 filhas e 6 netos. Hoje, Maria Geralda chora a morte do marido João Francisco de Campos, de 68 anos, atacado com golpes de faca quando tentava proteger a família. Ele falou que ia matar todo mundo. Eu tava com a netinha de 7 anos dormindo, a netinha de 2 anos dormindo. A porta da sala foi arrombada com esse pedaço de madeira por Leandro de Andrade Moura, de 38 anos. O trabalhador rural teria ido à casa de seu João atrás da filha mais nova dele, esta jovem de 23 anos. Eles se conheciam dos tempos da escola e se reencontraram há cerca de um mês em uma rede social. É apenas uma amizade com ele e ele queria mais, queria levar mais, queria assumir algo sério. Eu falava com ele que não, não. Ele falou que não vai ser pelo amor, vai ser pela dor. Segundo Thaís, foi de repente que Leandro mudou de intenções e passou a insistir para ter um caso com ela. Ele chegou a mandar este vídeo para a jovem, exibindo uma espingarda e fazendo ameaças. Me fala, você que não responde pra você ver o que eu vou atrás de você agora. Vou na sua casa. Você tá brincando comigo, Thaís. A moça afirma que aceitou se encontrar com Leandro porque estava com medo que ele fizesse algo com a família dela. Ele virou e falou assim comigo, se não encontrar comigo, você vai ver o que eu vou fazer com você. Eu já descobri onde é que você mora. Thaís conta que se sentiu obrigada a seguir com Leandro para um hotel no centro de Betim. Eu fui, vou salvar a minha família. Eu não vou com a minha família e isso, eu fui. Thaís ficou ainda mais aterrorizada quando viu que Leandro tinha duas facas escondidas numa mochila. Depois que a gente saiu, ele foi e falou, pronto, agora vou te deixar em paz. Mas você vai pra casa. Já em casa, perto do final da noite, Thaís ouviu um barulho no lado externo da residência e por uma das janelas viu Leandro no quintal. Ele estava em pézinho assim, ó. Ele estava em pézinho assim, ó, em pézinho. Aí eu fui abrir a janela e falei assim, o que é isso? O que você está fazendo aqui? Abra a porta, abra a porta, abra a porta. Querendo que eu colocasse ele dentro de casa de toda forma. Só que depois que eu vi faca na mochila dele, meu sobrinho dentro de casa, meu pai e minha mãe, eu entrei pra dentro do banheiro, chorando, tremendo. A polícia militar foi chamada por duas vezes, antes que Leandro conseguisse invadir a residência. Nas duas, o criminoso conseguiu correr e se escondeu neste matagal, na parte de trás do lote. Os policiais até fizeram buscas por aqui, mas ele não foi encontrado. A polícia foi embora e a família se recolheu para dormir. Quando imaginavam que Leandro já havia ido embora, ele reapareceu. Seu João já tinha até ligado para Alexandre. Ele pediu para o genro vir dormir na casa da família. Quando apagamos todas as luzes, por volta de uns 10 minutos, isso já era uma hora da manhã, ele arrombou a porta e entrou. O seu João estava no quarto do fundo, chegou primeiro. Eu estava no quarto onde a Thaís estava e ele veio para entrar no quarto. Quando ele me viu, ele fechou a porta. E o seu João deu o nilão para o lado, ele virou e deu a facada no seu João. Leandro correu, mas antes de ir embora, fez mais ameaças. Gritando que vai voltar e matar a Thaís. Ferido com dois golpes de faca, seu João chegou a ser levado para o hospital. Entubaram ele, fizeram todo o processo, mas ele não conseguiu. Leandro só foi encontrado na manhã seguinte ao homicídio. Ele foi preso no sítio onde trabalha. O autor estava muito nervoso e tentou, assim que visualizou a guarnição, tentou evadir para uma mata próxima do local. Nós conseguimos fazer o cerco e conseguimos capturar o autor. A espingarda calibre 22, que ele havia exibido em um vídeo para a Thaís, foi apreendida no local. Segundo a polícia militar, Leandro já havia sido denunciado outras vezes por violência contra a mulher. Em um dos registros, ele chegou a colocar fogo em uma casa. O criminoso preso disse aos policiais militares que invadiu a residência por motivos passionais. A intenção dele primária era atacar a vítima, a Thaís, com quem ele tinha um relacionamento, possivelmente, há um mês. O assassinato do aposentado, que tentou defender a família, deixou as filhas, parentes e amigos muito abalados. Ele tem as coisinhas dele tudo ali, as plantinhas dele, tudo, as coisinhas que ele gostava. Nossa, não é fácil, não. A família de seu João espera que Leandro pague pelo crime que cometeu. Vamos torcer que ele fique preso, né? Porque ele tirou a vida de um pai de família. Seu João morreu defendendo a casa dele e eu pude fazer muito pouco, mas a presença só... E ele ia matar todos os três, se eu estivesse sozinho aqui. Ele ia matar os três. O pai deu a vida por mim, gente. Me entende, me entende, gente.